Boa noite, um dos delatores do grupo JBS afirmou que a empresa pagou ao governador Fernando Pimentel do PT uma espécie de mensalinho. Um dos delatores do grupo JBS afirmou que a empresa pagou ao governador Fernando Pimentel do PT o que chamou de mensalinho de 300 mil reais durante mais de um ano, na época em que ele era ministro do governo Dilma Rousseff e depois candidato ao governo de Minas. A afirmação está em um dos vídeos divulgados hoje no acordo de delação premiada da JBS com a Procuradoria-Geral da República homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Na gravação, Ricardo Saúde, diretor de Relações Institucionais da JBS, diz que o dinheiro era repassado a Pimentel através de um escritório de advocacia que fornecia notas frias de serviços que nunca foram prestados. O governador Fernando Pimentel usou uma rede social para responder as afirmações de Ricardo Saúde. Fernando Pimentel disse que está sendo acusado mais uma vez de forma aliviana e mentirosa, que o acusador não apresenta provas e negou qualquer ligação com o escritório de advocacia. Segundo Pimentel, todos os seus sigilos, bancário, fiscal e contábil, já foram levantados e nenhum ilícito foi encontrado. Disse ainda que tenha consciência tranquila e que aguarda com serenidade o processo legal que comprovará sua inocência. Uma funcionária da Andrade Antunes e Henriques Advocacia e Consultoria disse por telefone que o escritório não vai se posicionar sobre a delação do diretor da JBS. O Supremo Tribunal Federal informou que ainda não definiu o encaminhamento de investigação contra Fernando Pimentel a respeito dos fatos narrados na delação. A Procuradoria-Geral da República disse que aguarda a devolução das delações da JBS homologadas pelo ministro Edson Fachin para que se decida sobre quais fatos serão abertas as investigações. O senador afastado e presidente licenciado do PSDB, Aécio Neves, disse que vai se dedicar à sua defesa e à da irmã e braço direito Andréa Neves, presa ontem. O delator Joesley Batista, um dos donos da JBS, disse que Aécio pediu dois milhões de reais para pagar despesas com advogados. O advogado de Aécio Neves disse que a conversa com o empresário Joesley Batista foi retirada do contexto e que os dois milhões de reais pedidos a ele foram um empréstimo pessoal. A cobertura completa das delações da JBS, você vê daqui a pouco no Jornal Nacional, às oito e meia depois de Rock Story. O processo suspendeu o processo para a criação dos fundos imobiliários propostos pelo governador Fernando Pimentel do PT em março deste ano. O projeto de lei que tramita na Assembleia prevê a venda ou a hipoteca de mais de seis mil imóveis públicos em Minas, o que segundo o governo ajudaria a tirar as contas do vermelho. Da oposição na Assembleia, deputado Gustavo Correia do DEM divulgou um vídeo em uma rede social considerando uma vitória a decisão da Justiça. Nós não conseguimos falar com os deputados do bloco do governo na Assembleia. A Advocacia Geral do Estado informou que ainda não foi notificada sobre a decisão. Bares que disputam o título de Melhor Tiragosto de Belo Horizonte estarão reunidos amanhã na saideira do Comida de Boteco. A festa para anunciar o vencedor da disputa vai ter também atrações musicais. A saideira será no estacionamento do Mineirão a partir do meio-dia. Informações sobre a venda de ingressos você encontra em nosso site. Faltou uma semana para terminar a campanha de vacinação contra a gripe e em Minas não foram vacinados nem 60% do público-alvo. A vacinação nos centros de saúde para quem faz parte do público-alvo da campanha vai até o dia 26 de maio. Moradores de contagem na região metropolitana reclamam que duas unidades de saúde novinhas que já foram até inauguradas ainda não começaram a funcionar. E enquanto isso, quem depende do serviço é atendido em condições precárias. A assessoria do ex-prefeito, Carlin Moura, do PCdoB, informou que o cronograma de obras das unidades São Joaquim e Arcoador estava rigorosamente em dia durante o mandato dele. Ainda segundo a assessoria, todas as demais unidades de saúde construídas na gestão de Carlin tiveram seu funcionamento imediatamente garantido. A assessoria do atual prefeito informou que a unidade São Joaquim conta com um vigia e por isso as luzes estavam acesas durante o dia. Sobre a energia puxada diretamente do poste, a prefeitura disse que já foi solicitada à CEMIG a instalação do padrão e a empresa pediu o prazo de um mês. Quanto ao entulho na unidade Guanabara, a prefeitura informou que são sobras da reforma do telhado do imóvel e que já foi pedida a retirada dos materiais. O MGTV termina aqui, você pode escrever as nossas reportagens no Globoplay. Boa noite pra você.